Como que é um sexo que o cara mandou bem assim? É começar chupando? Como que é? Conta pra mim. O beijo, pra começar, né? Tem que ser bom, tem que... Aquele cara que você beija só, desbeija, você já fica, mulherzinha, ah, meu Deus. E aí, dá uma atenção no seu corpo todo, sabe? Tipo, pescoço... É aquela pessoa que você sente que tá presente no momento. Que não tá ansioso já querendo ir pros finalmente. Que ele vai curtir a sua presença, que ele vai curtir todas as sensações ali, corporais e tal. E, claro, o sexo oral é bem importante, é bem chato aquele cara que ele só quer ser chupado e não, né? Nada de... Você vai lá, faz... Ah, vou chupar, vou olhar pra ele, vou dando aquela... E aí você vai lá, né? Esperando, ah, fiz minha parte, agora é minha vez, né? Não, o cara já vai meter? Não! Para com isso. Então, acho que é mais... Tem... Parece clichê, mas tem muito a ver com essa coisa da química também, né? É nessa primeira vez pra impressionar. É legal fazer tudo isso. Um beijo, um beijinho no pescoço, vai descendo, aproveita o corpo todo e tal, capricha doural. E... Só que a pessoa com quem você tem química, você vai ver que até uma rapidinha, depois de um tempo de intimidade, até uma rapidinha vai ser bom, sabe? Ou... Mas a mulher curte uma rapidinha, porque a rapidinha, em teoria, é difícil de... Depois que você já tem uma intimidade, tem dias que você... Você só quer agradar seu parceiro, então você, tipo, ah, uma rapidinha, vamos, você... Ah, vamos, vamos rapidinha e tal. Só pela sexualidade da coisa de... É, isso! Depois, se for o caso, ela vai lá e bate uma sozinha, sei lá, ou ela sabe que mais tarde vai ter outra oportunidade de ter aquele... Eu acho que é bem variável nesse sentido. A gente, quando você tem uma parceria fixa, você pode fazer... Não precisa ser sempre aquele ritual, né? Até acho que não é desejável ser sempre aquela... Porque banaliza também, né? É, mas você sabe como começa, você sabe como termina. Então, aí, como você já tá há muito tempo com a pessoa, você tem essa liberdade de fazer coisas diferentes. Ah, hoje vai ser só uma rapidinha. Sei lá, às vezes a gente tá cansada, a gente tá excitada, mas tá cansada pra chegar num orgasmo, assim, porque o orgasmo, né, dá um sorte de trabalho. Dá um trabalhinho, né, pra mulher, né? Então, até com o homem eu acho que acontece isso, né? Às vezes, eu já ouvi histórias de homem que, às vezes, não começa, nem vai transar com a mulher, porque ele vai começar a pensar, ah, mas aí, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso. Não tá na... É, o trabalho todo da coisa, ele é, vou ali e botei minha punhetinha que é mais fácil. Tem vezes que a punhetinha parece mais, tipo, menos trabalhoso, tipo, ah, vou ali que dá uma caganheta, né? Tchau, tchau. O que é isso?